Olá, eu sou o Sommelier Rodrigo Ferraz do canal Vinhos de Bicicleta e hoje eu te trago para conhecer um dos projetos mais autorais da Serra Gaúcha, a vinícola Beber. Vem comigo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem, cara? Certo. Saúde aqui, oficialmente, da Beber. Felipe Beber, o atual presidente da associação de altos montes, me recebendo na casa dele. Hoje em dia é a casa, né, Felipe? Prazer estar te recebendo aqui, Rodrigo. Mais uma vez, olha, aqui eu sei que você mora na cidade, mas aqui você deve ficar mais tempo na vinícola que em casa. Com certeza, com certeza. Não deixa de ser o seu dia-a-dia, cara. Não deixa de ser a nossa casa também, né, até porque o projeto do vinho, quem vive exclusivamente no mundo do vinho, dificilmente consegue separar isso da vida profissional e pessoal. Exatamente, porque tu respira, tu estás nessa atmosfera o tempo todo e é um envolvimento que aí caracteriza amor, paixão, entrega e tudo isso que essa nossa categoria deixa transparecer com muita nitidez. Olha, e eu digo mais, galera, aqui existe uma associação e toda vez que a gente vai ensinar sobre vinho, né, a gente vai primeiro na região e depois nas vinícolas. Então fala, Borgonha, Bordeaux. E aqui no Brasil a gente está tendo a oportunidade de viver um momento de formação dessas associações, né? Formação da nossa tipicidade de terroir. Como é viver isso, cara, ainda mais como presidente da associação, com 34 anos de idade, novão, como é viver isso? É um momento muito feliz para a gente, Rodrigo, entender isso, exatamente desse caminho, de olhar para o velho mundo, de como as regiões se comportam, como as regiões se apresentam e a gente conseguir, com base nisso, construir a nossa trajetória, a nossa história aqui. Sempre, sempre lembrando da valorização do lugar do terroir e isso vindo antes do nome propriamente do projeto pessoal, do projeto de cada um. Valorização da região de Altos Montes, assim como de outras regiões também e a gente se sente muito feliz e orgulhoso de poder escrever isso e olhar talvez daqui a 50, 100 anos e ver o que foi, né? A gente vai falar no princípio da Altos Montes. E outra coisa, né? A gente falando de terroir, a gente fala, beleza, o vinho sempre com muita elegância, né? Uma característica da região, elegância, frescor na taça, boa acidez, mesmo quando o vinho tem intensidade, já apresenta o frescor. Mas tem outra característica desta associação aqui, dessa região da Serra Gaúcha, que é a juventude muito marcada, cara. A gente visitou diversas vinícolas por aqui e uma nova geração. É uma característica de vocês hoje isso, não é legal? Isso é muito legal porque mostra esse processo sucessório dentro dos empreendimentos. Isso dá um ar de jovialidade, dá cabeças mais ativas, que estão mais conectadas com o mercado presente e que estão pensando também no futuro, né? Porque estão cheios de gás, cheios de energia, focando ali para os próximos 20, 30 anos. Então, isso é muito satisfatório não só ver nas vinícolas, a gente percebe muito isso nas reuniões da associação. Legal, é! Há dois, três anos começou a mudar o perfil e hoje ele é tomado praticamente 100% pela nova geração. Na nova geração. Inquieta, cheia de ideias e cheia de sonhos e projetos. Hora do almoço, né baby? Antes de falar dessa maravilha aqui que é um clássico da vinícola, quando eu comecei aqui a introdução, né? Chegando no teu espaço, eu falei de um projeto muito autoral. Essa é a essência da Beber, né? Exato! Me conta um pouquinho sobre isso. Sempre fala que a Beber tem paixão por fazer diferente. Seja na forma de apresentar, na maneira de vinificar, na maneira de maturar os vinhos. Esse entendimento, a gente gosta muito de conectar com essa essência, esse nosso propósito. de também entregar alegria e felicidade pras pessoas em forma de vinho de garrafa. Exatamente! Mas como é que você encontra esse processo autoral, né? Como trazer uma assinatura registrada na vinificação? Como você faz isso na prática? Eu acho que personalidade em cada vinho, ela é fundamental. E isso é muito usual da gente perceber as pessoas botarem um vinho e falar, isso aqui é perfil da Beber. Ah, que legal! Esse é o jeito da Beber entregar os vinhos, né? E isso é personalidade replicada com consistência. Porque não adianta ter personalidade um ano, no próximo ano mudar. E ter essa consistência de estilo, ano após ano. Projeto muito novo. Sim. De quando foi? 2015. Nossa! Lança comercialmente no mercado em 17, meados de 18 começa a criar um pouco mais de representatividade. Projeto muito novo, mas que vem mostrando consistência. Sim. E personalidade na busca, né? De um estilo específico de vinho. Finícola nova, mas já fazendo sucesso. Inclusive, ouso dizer que já tem um clássico aqui dentro, que é o Maragato Tintos, que você escolheu até pra gente mostrar nesse momento de bate-papo aqui pro pessoal. Me conta um pouco deste projeto aqui, ó. Esse Maragato eu já provei antes, gosto, acompanho faz um tempo. E qual foi a tua ideia e qual é o perfil desse vinho? Rodrigo, a gente não pode falar de Maragato sem falar de Shimango. Dois movimentos que dividiram o estado pela metade. Ou tu era Maragato ou era Shimango. Ah, eram dois movimentos que tinham ideais distintos. Tá. O gaúcho usa o lenço na hora de se fardar e o lenço então identificava a origem do teu movimento. Se é Shimango ou Maragato. Shimangos lenços brancos, Maragatos lenços vermelhos. Ah, você trouxe isso pra cá. A gente começa essa brincadeira com as ceras e escolhendo obviamente a cor também do Shimango lenço branco, um corte de chardonnay. Maragato lenço vermelho, um corte então de castas tintas. Tintas. Esses dois nomes representam totalidade. Justamente porque dentro de duas garrafas a gente quer expressar a totalidade ou a maior representatividade da expressão do terroir gaúcho. Legal. Fazendo um trabalho de grape hunter. Ah, então você pega uvas de diferentes regiões, diferentes locais e tal. Exato. A Beber não possui vinhedos próprios. Compra uvas de pequenos parceiros e produtores. E a ideia aqui então é trazer na essência o que melhor se adapta em cada terroir. Frank Merlot aqui da Serra Gaúcha. Legal. Malbec Marcelo e Itoriga Nacional da Serra do Sudeste. Serra do Sudeste lá embaixo. E Itaná e Cabernet Sauvignon lá da Campanha Gaúcha. Vai Gaúcha Fronteira também. Um vinho que na essência tanto Maragato quanto Shimango a gente sempre, depois que monta um corte, um lote dele né. Porque ele é um vinho também um cuvê, ele é uma mistura de safras. Sempre que a gente monta um lote a gente guarda uma parte pra ingressar no corte do ano seguinte. Legal. Um projeto então que vai contando a vida dele ali. Exatamente. Passos Vagarosos. Tendo as nuances e as características de cada Vindima. Maragato 2 por exemplo tinha majoritário safra 2020. Maragato 3 agora safra 2021. Entendendo como também a Vindima ano após ano vai se apresentando e vai se entregando aí na taça. Vamos então pra prova desse vinho aqui que eu tô ansioso pra esse lote 3. Cor dele rubi bem profundo. O halo até que começou a ficar castanhado aqui mas o Vindima ainda tá bastante jovem. E qual que você acha que é o perfil aromático do Maragato Latitons? Aqui a gente tem uma complexidade aromática muito grande. A gente não tem um único aroma. Aqui a gente vai em camadas né. Exato. Várias né. Fruta madura. Um traço de fruta fresca. Especiaria bem presente. Especiaria né. Bem. Picantes e doces né. Exatamente. Pimenta e canela. Perfeito. Um pouco de chocolate. Chocolate. É uma... Isso aqui é pra ficar... Aquele vinho pra gente ficar cheirando horas aqui. Abriu uma garrafa e curtiu o dia. Exatamente. É. E no paladar como é que ele é? Nossa. Bom hein. Amplo. Amplo. Estruturado né. Boa estrutura. Final. Infinito. Muito longo né. Muito longo. Um frescor de final de boca que te convida pra segunda taça. Boa. Um tanino presente. Mas com muita elegância. Muita sutileza. Cara tá muito bom. E a gente tem um equilíbrio entre estilos de maturação distintos também né. 70% desse vinho matura em carvalho francês. Aham. 20% em esferas de concreto. E 10% em carvalho americano. Americano. Ou seja. Assinatura enológica total aqui. É o enólogo trabalhando em cima do vinho. Exatamente. Sem característica varietal de casta. Exatamente. É o... A ideia de um clã. É a combinação né. Isso aqui dá pra guardar muito tempo em adega ainda. A gente provou recentemente o Maragato 1 e percebeu que ele tem bons anos. Bons anos aí. A ideia é que seja assim um vinho de guarda. Quanto tempo a gente pode estimar. Mas a gente precisa viver essa história e acompanhar ele. Legal. Mas a gente pensa que em 10, 15 anos nessa janela de tempo teremos uma expressão incrível de tudo que ele vem a entregar. Se tudo der certo daqui 10, 15 anos eu volto aqui. A gente grava de novo e prova de novo o Maragato Lote 3. Beleza? Com certeza será um prazer. É isso. Valeu Felipão. Saúde galera. Saúde gente.